Fala sério Esse é o nosso segundo Fala Sério, nosso segundo programa, como é bom ver toda essa galera aqui, de que você vai morrer um dia, portanto você tem que deixar alguma coisa na galera, portanto você tem que se transver, né? Sobre a morte, bicho? Sobre a morte eu não quero falar nada não, rapaz, falar sobre a vida, né? Ah, véi, a morte é pura vida, é pura renovação, é o puro creme do que é mais moderno neste mundo, em outros mundos, em outros planetas, em outras galáxias A morte, morreu, fodeu É, como é que é? A vida? Esqueci, véi, é isso aí, a vida é a vida Vocês vão conhecer, quem não conhece, vocês vão conhecer, quem não conhece vai acabar a vida, a banda Xavalhagada Que nome é esse, meu irmão? É, não, o nome português, portugal Tá certo? O meu irmão é isso, quer dizer o quê? Quer dizer, milita com quem, tá? Xavalhagada, galha, menina, não? É, não, eu vou sobrar a cor, é Lógico de não, lógico de não Laranjeira carregada de laranja Boa! 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 Amém. Amém. Fala Loro! Fala Loro. Tá enrolando demais. Fala sério, hein! Ó, vamos na cantina ali? Do assádio, pode ser. Vamos tirar os carros então, vai. Tira os carros que foi候.